O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus o que é que eu sou? Nada, 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 o que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus o que é que eu sou? Nada, 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 não vou descer, preciso seguir, em Cristo eu posso descer. O coração precisa de abril, só no Senhor posso ver, eu posso ver, o cheiro das flores, das coisas do amor, Ele quer nos ensinar. A chave da vida nunca está perdida, eu vou perguntar, eu vou perguntar, o que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus o que é que eu sou? Nada, 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 o que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus o que é que eu sou? Nada, 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 muito obrigado. Com muita alegria e com muita satisfação.